Se eu estivesse procurando desesperadamente Por um atalho aí, seria outra história Mal sabe ele que nem chegou na metade do esgoto Ah, então o esgoto é que nem o jogo Eu chego perto do final E os caras dizem que o jogo está recém começando Ah, os dois caras estão aqui Na verdade, olha só Depois eu pego aquele item Esse lugar aqui Tem um lugar bem parecido no Dark Souls 3 Acho que é no No caminho pra Iritil lá Claramente não é seguro aqui, né mano Esse esgoto aqui, caralho Esgoto de respeito esse aqui, hein mano Ah, é na DLC do Midir? Pode crer Vou fundir Opa, olha o que temos aqui Não estou nem aí Estou nem aí 18 mil runas Eu não estou nem aí Peguei a última pedra pra upar minha Nagakiba Vou lá pegar o dinheiro As runas Porque eu vou usar como dinheiro Olha onde ficaram as runas, mano Que conveniente Ah, meu Deus Cadê, mano? Aqui Muito conveniente Nagakiba Agora vai pro Vamos ver, vamos ver, né Sempre vendo aquela diferença Tá 533 Que delícia, cara Tá, agora eu preciso de 5 pedras de forja 8 E 6 pedras de forja 7 De 533 foi pra 586 586 numa mão só Minha nossa Tá bom ou não tá bom Vamos até comparar aqui, ó 589 725 Obviamente esse espadão ainda dá muito Muito mais dano Mas a Nagakiba é muito mais rápida Já enfrentou o Radan Porra, mano Tô dando 5 586 numa mão Esse pau Eu já enfrentei o Radan, né, mano Pô, o Radan é É praticamente early game, mano Tá, vamos ver o que dá pra fazer aqui agora Dá pra cair aqui Tô lá Me dá uma pedra normal Que aí a gente conversa A não ser que o Radan volte, né Fala aí, champs Pedra a aquecimento Olha essa florzinha aleatória Olha essa florzinha aleatória Sebo inflamável É pra vocês mesmas É pra vocês mesmas Ia lá Voltamos Ah, não Puta, aí trollou, né, jogo Esse sapinho É chato demais Fácil de matar Mas ele é um porre De enfrentar em lugar fechado Vamos Vamos experimentar O sebo inflamável Nessa planta aí Só pra ter uma ideia Esse pequeno aqui Inclusive vamos ver Quão rápido ele Ele ativa Nossa, é bem rápido Ah Olha que arrombadice, mano Que arrombadice Ele dura bem pouco tempo Porque ele é bem rápido pra Pra ativar Acabou, acabou Posso Antes veneno do que Morte Pedra venenosa Ah Caralho Não tenho bolos Morri Morri Nossa, não morri de dó Não morri de dó Mais uns Umas cinzas aqui Um lugarzinho pra cair ali Aqui não dá pra continuar não Vamos ver o outro lugar agora Esse veneno aqui Eu vou ter que esperar passar Porque eu não tenho Um negócio pra produzir o bolo Essa cabeça de libélula gigante Aí, mano Sem querer que eu dei o buff ali Olha aí Meu consagrado Vem de boa Mais um Mais um Sabe de uma coisa? Eu tenho um item Que me dá um buff de dano Se eu estiver envenenado Só lembrar o item Qual é Alguém lembra? Esse aqui, ó Hemorragia ou podridão Nas proximidades Aumenta o poder de ataque Então Eu vou usar isso Ao meu favor Não sei quão aumenta, né? Nossa Morri Eu vou explicar pra vocês Por que que isso aqui Causa envenenamento A tradução está errada, mano Olha aqui, ó Aumenta o poder de ataque Quando houver envenenamento Ou podridão Nas proximidades Isso aqui tá errado A gente viu na live anterior Aqui tá escrito Hemorragia e podridão E aqui tá escrito Envenenamento ou podridão O correto é esse aqui, tá? Foi erro de tradução mesmo Criança agouro Agora eu já posso tirar Desculpe, mestre Que isso, rapaz Todos nós nos enganamos Eu vivo me enganando Mas é culpa da From Software Memo, né, mano? Tradução meia boca Tem esse problema Em um monte de itens, tá? Não só nesse Ahn... Que que é essa porra aqui? Usa PF para liberar Aparições que perseguem os inimigos Da hora Lembra que tem coisa pra ver ainda Naquela parte lá do esgoto, né? Naquele cano Meu Deus do céu Ai, meu Deus Mano, eu não vou terminar nunca Esse lugar aqui Pelo menos eu peguei o atalho Mais um atalhinho top aí Eu não vou Eu não vou terminar nunca Não, isso aqui Mano, isso aqui é só esgoto, tá? Isso aqui é só esgoto Tem toda a cidade ainda pra ver Tá, esse lugar aqui Não é acessível por enquanto Olha o safado aí Vamos começar indo pra cima, tá? Porque o esgoto vai sempre pra baixo, né? Isso é um perigo isso aqui Runa do Dourado O BBB, né? O primeiro ganhador do Big Brother Não Não, o primeiro ganhador é o Kleber Bamba O Dourado ganhou Sei lá O Vigésimo nono Ah, para Sai daqui Me segue aqui então, rapaz Que buff será que essa aqui dá, hein? Olha lá os filhos Eu vou fazer ele cair, na moral Vamos ver se dá pra fazer ele cair Mano Mano Sandro Isso Alexandre Mano Experto gan Calma. Ele é da puta, mano. Ei! Olha que bicho esperto da porra, mano. Tá maluco? Dropou daqui de cima. Mano, voltou e dropou daqui de cima. E fico até admirado como aquele cavaleiro do Crisol caiu aquela vez, mano. Lembra? Os bichos aqui são bem mais espertos, mano, do que nos outros jogos. Ih, alá. Lugarzinho pra voltar. Ah, aqui é... Ah... Ih, será que tinha como descer aquela escada? Putz, tinha como descer aquela escada, velho. Era uma forma de voltar. Agora já era, né? Depois eu vejo. E agora eu vou voltar pro... Pra descer o cano. Atacado pelo rola-bosta. Vamos ver a máscara. Buff de destreza. Aí sim, hein. Vou até equipar. Engraçado, não tem nada. Quanto eu preciso mesmo? Seis, né? Seis, né? Depois mais uma caralhada de pedra oito. O lugar é esse aqui, hein? Isso aqui não é a primeira parte que eu explorei. Desses canos aqui. Cuidado com o brasilisco. Guilherme Gorski. Valeu, mano. Deixa eu ver isso aqui. É, sim. Essa aqui é a primeira parte que eu explorei. Pior que... Apesar de tudo... O level design aqui tá impressionante, cara. Ó, o cara tá ali ainda, mano. Fala aí, champs. Ó, obviamente eu vou ter que voltar na... Na graça, né? Isso aqui tudo eu já vi, né, mano? Voltar na graça e pegar aquele caminho de novo. É realmente um... Um level design impressionante isso aqui. É facinho de se perder, mas eu reconheço que... O bagulho é muito bem elaborado. Tá. Tem que só me lembrar aqui que falta ver nessa parte aqui. Pra prosseguir, tá ligado? Não sei se eu já desci ali. Falta ver essa parte inteira, na verdade, né? Tipo, muitas dessas coisas eu não vi ainda. Essa ali é aquela escada que eu podia ter dropado, né? Se eu chegasse nela. Acho que eu vou chegar nela de novo e dropar. Só pra garantir o atalho. Basta eu... Descer aqui. Esse aqui tem mais coisa pra ver naqueles primeiros canos que eu passei, tá? BAM! É! Ai, meu Deus, vai logo! Ah, não, fodeu. Meu Deus do céu! Vai dar? Vai dar? Não. Caralho, o bicho me marcou. Vem cá, vem cá. Vai dar tempo. É o paísão, né, mano? Tá, agora é a parte de baixo aqui. Toda essa parte de baixo aqui agora... E o gigantão... Ué? Não, essa aqui é a parte inicial. Tá bom, agora... Agora eu entendi esse esquema aqui. Esse local. Eu não sei. Esse pá não tem mais nada pra ver aqui. Faltou ver... Aquela parte de baixo eu não sei se eu já vi também. Mas tem muito bicho. Calma lá. O que? Ele pulou meu golpe. Ok. 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 Tá bom, ele aqui tá meio sinistro, né? Tá. Esse cano aqui embaixo eu não lembro se eu já vi, tá? Isso aqui é em cima daquela parte das lagostas. Como é que eu caio nele? Acho que eu já vi ele sim, né? Tá exatamente em cima. Eu tenho que ver aquela parte dos ratos ainda que eu não completei. Mano, tá bem complexo o negócio aqui, né? Uff! Tem que chegar no fim daquela com as escadas em espiral. É, eu tô meio perdido, mano. Eu não lembro onde eu tenho que ir agora pra continuar. Opa, tem aquele item lá ainda que eu não peguei. Vou voltar pra graça aqui pra tentar respirar um pouquinho. Dentro do cano com o buraco. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu procurar ele. Eu lembro que ele era aqui em cima. Caralho. Aí descia ali, dava aquela voltinha ali. Vamos ver o resto dessa área agora. Se pá pra esse lado, eu não fui ainda. É, aqui eu não fui ainda. Beleza. Vim aqui primeiro. Mais um lugar gigantesco. Ratão. O set do strume deve ser aquela roupa cheia de tripofobia lá do NPC, né? Valeu, Edu. Combina contigo mesmo, mano. Ó, vocês estão vendo o que eu tô vendo? Tá. Deixa eu primeiro dar uma olhadinha naquele outro lado. Tinha um outro caminho pra fazer. Dois buracos pra cair. Aparentemente eles não pro mesmo lugar. Acho que é o mesmo local mesmo. Então vamos lá. Pera aí. Acho que eu já vim aqui, mano. Eu lembro que tinha um sapo de costas. É, já vim nesse lugar. E agora? Ah, eu tinha que ter caído do outro lado, de certo? No outro cano. Acho que era isso. Nesse caso eu vou ter que voltar tudo. Yep. Eu vou ter que voltar tudo. Tá tudo bem, né? Fazer o quê? Dessa vez eu... Opa. Lugar errado. Dessa vez eu caí no buraco certo, né? É, não tinha como saber qual era o buraco certo, né, mano? Essa frase é bem esquisita. É que tá muito escuro, né, mano? Não tem como saber qual é o buraco certo. Ei! Esperto, arrombado. Tá, o buraco errado é esse aqui e o buraco certo é esse aqui. Tá, gold. Ei! Arrombado. Esse é um jogador, mano. Que se perdeu no labirinto e nunca mais achou a saída. Ele é um maculado, não é um maculado esse maluco? Sei lá. Se não tá mirando nele, ele é o Alexander. O que é o Alexander? Ué, não tem mira? Agora tem mira. Ok. Pô, eu não vou subestimar esse botão aqui, não, mano. Cosminauta mandou três reais e a mensagem. Por que um esgoto tão grande desse, se não tem nenhum banheiro no jogo inteiro? Ha! Esse é um ponto, hein, mano? De fato. Eu acho que eu ia morrer. Agora eu morri. Nossa, não morri de dó. Morri. Ai, droga. Caralho, eu morri pros inimigos mais improvável, né, mano? Gustavo, eu consigo te mostrar a build sim, mano. Já te mostro. Cosmonauta, valeu, mano. Morri pros potinhos, velho. Bom, pelo menos eu abri aquele atalho lá. Morri prosotinho. Morri nos amores. E aí Morri pros consequences. Esse termino não tá em dia Agora pra qualquer lado que eu for aqui Eu Chego naquela parte lá Mas eu vou por aqui de qualquer forma Pelo buraquinho lá Morreu pro Cuphead Vamos lá Os potinhos que se cuidem Cara Dá pra cair direto aqui Chegar daquele jeito né mano Manos Vocês querem ver uma diferença Fundamental entre esse jogo E o Dark Souls 2 Já falo Eu vou acabar morrendo pros potinhos de novo Vai vendo Não sei se vocês lembram mas no Dark Souls 2 Quando tu começava um golpe Tu não tinha como fazer isso aqui Tu tinha que se comprometer A uma direção Isso aqui não é possível no Dark Souls 2 Ou isso aqui Peraí Isso aqui Começa pra lá Vira pra cá Tu tinha que se comprometer Uma direção de golpe E o Se tu quisesse Por exemplo Se tu quisesse fazer isso aqui Então era obrigado a fazer isso aqui O personagem tinha que fazer um círculo Atacando Assim Tá ligado? Isso faz uma diferença brutal no gameplay O Dark Souls 2 é mais difícil Entendeu? A build mano Deixa eu te mostrar a build aí Tá lá Primeiras armas né Nagakiba Na primeira mão Ushigatana na segunda mão Essa aqui Tá com a esquiva do cão de caça Essa Ushigatana tá com Essa skill aqui Eu tô com Uma besta e um escudinho aqui Mas eu não uso muito A roupa eu tô sempre variando Tô com o talismã de melhorar Ataque de pulo Talismã de dar 5 pontos extras Pra algumas Alguns atributos E Esse bagulho de aumentar o poder de ataque Com ataques consecutivos Aí os stats estão aqui Tá gostando da build? Gustavo eu acho que essa é a melhor build Que eu já fiz em todas as séries Em todos os souls mano Sério Tá bom demais Opa achei um elevador imponente aqui hein A defesa tá ruim Caralho Como assim mano Que que significa esse stat Da defesa negativa mano O que que é o 138 E o que que significa O número negativo do lado Eu nunca parei pra ver minha defesa Tá ligado É por causa do talismã então Tá Deixa eu ver Ah agora ficou positivo Caralho Tô com Nossa Isso faz muita diferença mesmo mano O negativo é a porcentagem de redução Vou continuar desse jeito Ah Vai pra cima lá Vai Será que tem um lugarzinho pra cair ali mano Ou eu tô vendo coisas Ok Esse lugar tá imponente hein Ah Coloca a armadura Calma mano Fashion Souls Eu boto a armadura Se eu sentir que eu tô sendo muito prejudicado Entendeu Se não for isso Eu gosto de manter a estileira muito louca Não é que eu sou teimoso nem nada mano Se eu tô Se eu tiver tomando muito dano Eu realmente Mudo A minha armadura Tá ligado Ih Olha lá Mano Pera aí Esse é o único caminho possível do esgoto Então Isso aqui só pode ser o final do esgoto mano Sobrou algum lugar Ah Óbvio que sobrou algum lugar né Vocês vão falar que sobrou algum lugar né Óbvio Pedra de Forja 6 novamente Uh Caralho Tá Promissor isso daqui hein Mog O Agouro Caralho É um Godric Ligou o chuveiro Mais ou menos 60% da minha vida Uma Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. E botar uma armadura da sentinela da árvore. Tudo da sentinela da árvore. Mano, eu tô na carga pesada, então vai ser outra armadura. Então, vamos botar da... Do Cavaleiro do Grisol mesmo. Carga média, carga média. Vamos tirar o escudo aqui. É a besta. Não, não precisa mais. Tá bom assim. Olha que estileira, mano. Se desse pra mudar a cor desse capacete. Nem tem por que usar isso aqui agora. Deveu usar depois, na verdade. Pra que, mano? Opa! Opin novo, rapaz. Como você... Muito curto. Cheio dos golpes atrasados. Esse golpe é bem mais rápido que os outros. Vou curar só a precaução. Droga. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. 155 de vida vai pra 1.609 e o vigor pra 145. É, não vale a pena. Prefiro usar o que eu tenho agora. É mais pra aumentar a parte defensiva, sabe? Melhorar... É, melhora um pouco o vigor também, mas... Não sei se vale a pena usar, tá ligado. Tem coisa atrás do baú? Opa. É, isso aí eu não iria descobrir, mano. Obrigado por avisar, mano. Isso aqui eu não iria descobrir mesmo. O que é que... Ah, tá, um carinha... What? Filha da puta. Depois de matar o Morgoth, então, tamo aqui. Tá, ah... Agora eu preciso saber de vocês. Tem alguma coisa significante que eu deixei pra trás no esgoto, mano? Tem alguma coisa? Porque eu... Eu queria logo me livrar do esgoto, tá ligado? Queria só me livrar do esgoto, mano. Caralho, 163 mil? What? O bicho me deu mais de 100 mil. Não tem mais nada. Então tá. O bicho me deu simplesmente mais de 100 mil runas. 90 mil agora pra upar. Vamos usar uma dessas. E mais... Uma dessa aqui, talvez. Já viu a masmorra? Já viu a masmorra, mano. Tem o NPC tripofobia. Mas me falaram que o NPC tripofobia eu encontro em outro lugar também. Tenacidade e vitalidade. Meu boneco tá atualmente com... 76 de destreza. Destreza. Podia tá com mais ainda se eu upasse a destreza aqui, tá ligado? Tipo, upasse a destreza não. Se eu usasse a passatempo da destreza... Desempregar. Aí chegaria a 81. Só que daí não vale a pena. Prefiro usar o... Tá aqui do pulo aqui. Então não tem mais nada no esgoto! Acabou o esgoto! Ah, caralho! Finalmente! Hugo Celestino, valeu pelo superchat. Rafael Goldner também. Aliás, pelo member. Valeu pelo member. Tá. Ahm... Agora uma pergunta. Onde que eu entrei? É ali que eu entrei no... No esgoto. Tem o bicho dos braços. É, tem o bicho dos braços, né? Mas vamos lá. O que que tem no bicho dos braços, mano? Até eu chegar lá, meu amigo. Meu Deus do céu. Até eu chegar no bicho dos braços. Vou voltar por aqui. Vai dar pra... Vai dar tempo? Vai dar tempo? Tem aquele item ali. Não faço ideia como chegar naquele item. Ah, tem aquele buraco. Vamos procurar aquele buraco lá. Nossa, esse esgoto foi longo, hein, mano? Mano, praticamente... Uma área inteira De algum jogo do Dark Souls Escondido debaixo da cidade, tá ligado? Bizarro, mano. Esse buraco é bem depois. Pode esquecer. Ah, tá bom. Beleza. Aê, cara. Mano, mano. Isso foi só um mísero pocinho. Que bizarro. É muito bizarro isso. Tipo, eu passei por esse poço e pensei assim. Ah, olha um pocinho ali. Vamos dar uma olhadinha nesse pocinho, tá ligado? É tipo uma porra de uma cidade inteira Debaixo do bagulho. Tá ligado? E esse... Mano, esse é o único acesso Tirando esse buraco que vocês falaram agora. Era o único acesso. Um bichão ali agora. Tá. Agora eu... Tá na hora de eu me perder aqui na parte de cima agora, bro. Porque eu não explorei nada aqui, quase. Tem tudo isso pra ver. E eu não sei nem por onde começar agora. Eu perdi minha orientação, tá ligado? Mas vamos... Vamos recuperar. Vamos recuperar. Os bichos estão dando bem menos dano agora Na superfície comparado com o esgoto, né? Ah, deu pra encaixar. Peguei o escudo dele. Requer 34 de força. Eu posso usar ele com duas mãos. Isso aqui deve tirar uma postura dos inimigos, mano. Se você não sabia, vai a dica aí, ó. Equipa um escudão desses. Pula e dá golpe pesado. Opa. Equipa o escudo. Pula e dá golpe pesado. Com três escudadas dessa, tu quebra a postura dos inimigos. Até de boss. De boss demora mais, né? Mas quebra a postura do boss também. Testem, mano. Testem porque vale a pena. Pega esse escudão aqui, ó. Esse escudão especificamente. Esse aqui, meu amigo. E ele tem uma skill muito da hora. Que é... Refletir magia. Inclusive, o próprio sentinela da árvore, lá no começo do jogo, ele rebate magia se tu lançar magia nele. E é muito legal. É um golpe muito bonito de se ver. Deixa eu ver. Subindo as asas do dragão aqui. Baita dragão. Minha nossa. Sem cavalo aqui, infelizmente. É verdade. Dá pra deixar o escudão como arma principal. E a adaga como arma secundária. Pra dar o critical hit. É uma ideia. É uma build que parece bem promissora. Na verdade. Nossa, mano. Onde é que eu vou agora? Vamos ver essa parte de cima aqui, então. Que nível eu tô? 120? Caralho, mano. Mano, eu acho que eu vou terminar esse jogo aqui. Eu vou tá no... Sei lá. 140. Sem farmar nenhuma vez. Tchau. 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 Tchau.